Agora é lei, viu gente? O morador que for pego descartando material de construção nas ruas de Penápolis vai ser multado sim, viu? A medida passou a valer essa semana e quem agradece, claro, é o meio ambiente. A partir de agora, é o morador o responsável pela separação e destino adequados desse lixo. A triagem deverá ser feita pelo gerador no local na obra. A destinação inadequada pode gerar multa. A intenção não é multar, a intenção é apenas orientar. Mas a partir do momento que você percebe que as pessoas não estão fazendo a coisa adequada, você vai ter a multa. Hoje a multa é de R$ 598. Seu José fez uma limpeza no quintal e veio trazer o material em um dos ecopontos espalhados pela cidade. Mas só entrou depois que a carga passou por uma avaliação da agente. Ficou bom sim, porque cada um tem que respeitar aquilo que ele traz, certo? Então, se eu se montar tudo, o que acontece? Fica aquela bagunça, aquela... não é? Além do descarte correto, os tipos de resíduos devem ser separados. Uma vez que os seis ecopontos de Penápolis foram criados para receber pequenos volumes de entulhos de construção, como podas de árvores, jardim e material reciclável. Os ecopontos só receberão resíduos separados por classe. Os de classe A, materiais classificados como agregados. Os de classe B, os considerados reutilizáveis. Classe C, são os resíduos que não possuem tecnologia de reciclagem. E os de classe D, resíduos perigosos. Tudo deve ser acondicionado em locais próprios, como caçambas, por exemplo. Materiais de pedra, areia, tijolo, essas coisas, você põe de lado. Madeira você separa, lata de tinta você separa, ferro você separa. Que essas coisas assim, o que puder ser para o reciclável, ele vai para a cooperativa para que seja o destino final. E o entulho, nós levamos também em um lugar separado, para que isso aí depois seja usado, triturado e usado na cidade rural. Penápolis conta com coleta doméstica a cada três dias e coleta seletiva uma vez por semana. Por dia, a cidade produz cerca de 40 toneladas de lixo. O intuito, com a nova determinação em vigor desde o dia 20 deste mês, é orientar os moradores que vão construir ou reformar, a colaborarem com o meio ambiente. A ação, ela é feita, nós temos o pessoal nosso que está andando e ao mesmo tempo tem os fiscais da prefeitura. Você tem, hoje tem até um drone que já foi comprado para isso também, entendeu? E ao mesmo tempo você anda, você vê a placa do carro, as carroças já estão tudo numeradas também, né? Então você tem condição de você ver quem está ou quem não está fazendo a coisa errada. Basta andar pelas ruas de Penápolis para perceber que alguns moradores ainda não se conscientizaram de que todo o lixo que não seja urbano, ou seja, o domiciliar, é inteiramente de responsabilidade dos proprietários. O morador que está construindo, que está reformando, ele tem que dar o destino adequado para esse entulho, para esse material que ele está fazendo. Um peso, uma medida. Esse aperto para o descarte correto de resíduos da construção civil tem o apoio de várias secretarias que estabelecem normas para assegurar o melhor controle ambiental na cidade. A prefeitura também sustenta o argumento de que o descarte incorreto de resíduos da construção em calçadas ou em áreas públicas só facilita o aparecimento de criadouros do mosquito Aedes aegypti, que transmite doenças como dengue, zika, chikungunya. A medida chega para igualar as responsabilidades. A intenção é ter um começo, isso aí é conscientizando a população, as pessoas, para que façam a coisa correta, porque a gente tem que pensar no dia de amanhã nos filhos da gente, nos netos, né? Todo mundo tem que ter o respeito para poder manter a limpeza na cidade.